Salve, amantes da história! Eu sou Jairo Alves e estou de volta com mais uma dica de livro do canal História Nerd. Trazer para vocês aqui um livro bem interessante sobre mitologia japonesa. Um livrozinho que traz de forma bem resumida os principais acontecimentos desde o surgimento da Terra, do Céu e dos Deuses, na mitologia japonesa, até a descendência do imperador, até a descendência da dinastia imperial do Japão. Livrozinho bem resumido, bem interessante, um linguazinho bem acessível, um livro muito bom. Vai ser a dica de hoje. Livro sobre mitologia japonesa. Fica comigo aqui para você conferir essa super dica de livro. Então é isso aí, pessoal. Então aí a dica do livro que eu vou dar para vocês é essa aqui. As melhores histórias da mitologia japonesa. Livro aqui de 2011, tem 197 páginas. É um livro aqui que não tem figuras, não possui figuras, é só o texto mesmo. Mas é uma leitura muito boa. A autora aqui faz uma... A escrita dela é uma escrita muito leve, muito boa. Você consegue facilmente entender a história. E esse livro aqui é excelente. É um livro introdutório para a mitologia japonesa. Ele é baseado no Kojiki. O Kojiki é o livro básico da mitologia japonesa. E aí esse livro resume desde o surgimento da terra, do sol, da lua, das estrelas, dos primeiros seres vivos na terra, do surgimento da primeira formação de terra, até a descendência imperial do Japão. Segundo a mitologia japonesa, a família imperial vai descender diretamente da deusa Amaterasu, a deusa solar. Então, resumidamente, a história do livro que ela introduz, da mitologia japonesa, é o que ele vai contar aqui no início dos tempos. Não existia nada, não existia luz, era tudo escuridão, não existia estrela, não existia céu, não existia nada. Só existia uma espécie de ovo cósmico, uma espécie de ovo cósmico. E esse ovo se separou em duas partes. Uma parte formou o céu, que posteriormente vai ser habitado pelos Kami. O deus em japonês é Kami, é como se fosse Kami. O céu vai ser habitado pelos Kami, e a terra vai se tornar uma massa ali, uma espécie de esfera só de água, que não possui vida, não possui forma, vai ficar ali na escuridão. E aí o que acontece? Quando esse ovo cósmico se separa, então primeiro nós vamos ter a história do céu, do céu japonês. A terra vai ficar meio que esquecida ali, vai ficar ali na penumbra, numa névoa. E aí o céu japonês vai iniciar com o surgimento de... A história conta que surgiu cinco Kami criadores, né? Primeiramente três Kami, né? Três deuses gigantes, né? Fala na história aqui no livro. E um vai criar a estrela polar, outro vai criar a lua e o sol. Ele concentra o que ela fala, ele concentra aqui o que? Concentra ali a sua energia vital e gera... Um gera a estrela polar, outro gera o sol, a lua, e um terceiro ele completa a criação, né? Ele chega no céu e cria um paraíso, né? Cria formas de vida, cascatas, rios, uma paisagem dílica, né? Aquele paraíso, né? De todas as mitologias, ele tem aquele paraíso ali, né? E esse céu, ele no início era um paraíso, mas ele não era habitado por ninguém, né? E esses deuses criadores, os três primeiros que criaram o sol, a lua e a estrela polar, e fizeram o paraíso, eles foram embora, né? E aí ficou ali aquele local ali, mas só concentrado no céu japonês, né? E aí é interessante porque surgem posteriormente mais dois camis, né? Eles vão surgir no broto de bambu. E é muito interessante que tem um conto popular no Japão, que é o conto do cortador de bambu, que fala que uma princesa surgiu num bambu, né? O cortador de bambu estava lá na floresta de bambu, cortando os bambus, e aí surge uma luz e dessa luz sai uma princesa, né? E aí você tem um filme, que é o conto da princesa Kaguya, que é muito interessante, muito legal. Até dei a dica lá no perfil do canal, o História Nerd no Instagram, dei a dica lá do filme. E é um filme muito interessante, uma história muito linda, né? E aí esses camis, eles surgem dessa forma também. Eles surgem no broto de bambu e vão lá e criam as estrelas, concentram o Ki deles, né? Concentram o Ki, eles se sentam em forma de lótus, concentram o Ki, e dessa energia que ele surgiu através das suas mãos, vai surgir as estrelas, né? As estrelas da Via Láctea, né? E aí o que é que acontece? A Terra que estava esquecida ali vai ser iluminada por essa claridade, né? A claridade que surgiu foi tão intensa que iluminou a Terra, que estava ofuscada lá embaixo, né? Então você tinha o céu lá onde vai ser habitado pelos camis, futuramente, e a Terra lá que estava na penumbra e que agora era vista, né? Devido à luz que foi criada dessas estrelas, né? Então aí eles criaram, esses cinco primeiros camis deram início à criação, às estrelas dos corpos celestes e foram embora, né? A mitologia japonesa, segundo o livro aqui, é desse jeito. Os camis vêm, fazem uma criação e vão embora, somem, né? É diferente de outras mitologias que apenas um Deus surge e cria tudo, né? Tudo que existe é uma criação de um único Deus. Na mitologia japonesa, não. São vários camis, são vários deuses que vão surgindo e vão criando as coisas, né? E aí o que é que ocorre? O céu japonês ficou aquele paraíso, né? Não tinha morte, não tinha guerra, era um local com fartura de alimento. É como se fosse a idade de ouro da mitologia grega, né? Na mitologia grega, você tem a idade de ouro, que a Terra era um paraíso onde você não tinha sofrimento, não tinha guerra, não tinha batalhas. E aqui, também, no céu aqui japonês, dentro da mitologia, você vai ter esse paraíso aí, né? Que não vai ter sofrimento, que vai ter fartura de alimento, não vai ter morte, não vai existir morte, é um local mesmo, realmente muito bom em se viver, né? Então, após a criação desses cinco primeiros camis, o céu ficou sem ninguém e a Terra ficou sem ninguém. Só que aí veio um casal, veio sete casais de camis, né? De deuses, que são os deuses que vão criar a descendência dos outros deuses, né? E eles são liderados pelo deus Shinto. O deus Shinto, que aí vem a palavra do Shidoísmo, né? O Shidoísmo, que é baseado no culto ao deus Shinto, ele vai ser o líder do panteão, né? O líder dos deuses ali na mitologia japonesa. Então, esses sete casais de camis, depois um some, fica falando só de seis, aí vem a questão do número sete, número três, que é o tema para outro vídeo, na simbologia dos úmeros, né? Número três, número sete, número doze. E aí o que ocorre? O céu, esses deuses ficam lá curtindo a vida, né? É um local paraíso, até o céu é um paraíso, tudo tem tudo, fatura de alimento e de comida. E aí esses camis, eles começam a se reproduzir, começam a se reproduzir, se reproduzir, e eles ultrapassam a marca de oito milhões de camis. Então, você tem camis aí, deuses para todo tipo de... que você possa imaginar, deuses do alimento, deuses do arroz, deuses do varal, ela fala que uma parte que existe é a deusa da roupa no varal, deuses do terremoto, deuses das tempestades, oito milhões de camis, né? Então, você vê aí que eles são aí politeístas, né? Acredito em vários tipos de deuses, né? Para cada atividade, para cada ação da natureza, existe ali um deus, né? E aí, após várias gerações de deuses, na sétima geração de deuses, vai surgir dois deuses, que é muito importante aqui para a mitologia japonesa, que é o deus Izanami, a deusa Izanami, e o deus Izanagi. Izanami e Izanagi são os que vão vir para a terra, representar o deus Chito, e são eles que, como eu falei para vocês, a terra só ficou aquela esfera de água, né? Não tinha vida, não tinha nada. E eles é que vão vir representar o deus Chito na terra, e através da sua lança, o deus Izanagi, quando ele chega na terra, pode atravessar a ponte lá, uma ponte flutuante, né? E muitos aí, os espécies dizem que essa ponte é como se fosse o arco-íris, né? Parecido lá com a mitologia lá, nórdica, né? Eles atravessam a ponte, é uma história bem interessante, muito parecida com a história de anime japonês, tem uma parte bem engraçada lá, bem cômica. Vale a pena você dar uma olhada nessa história, dar uma olhada nessa história aí do livro, que é bem cômico, né? Então, após atravessar a aventura, eles chegam na terra, né? Só que a terra é só aquela esfera, só tem água. Então, Izanagi vai lá e sonda o fundo do oceano lá com a sua lança, né? Uma lança sagrada que ele recebeu do deus Chito. Então, ele mexe lá o fundo do oceano e tira a lança. Quando ele tira a lança, goteja ali lama da sua lança, né? E pinga na terra. E aquele primeiro gotejo de lama que pingou na terra vai formar a primeira ilha do Japão, né? A primeira ilha, a primeira forma de terra firme no Japão, né? E essa formação, essa primeira ilha, é onde esse casal de Kami, que são irmãos, né? Izanami e Izanagi, são irmãos, vão habitar ali, né? Então, são eles que vão dar origem aos primeiros seres vivos, aos primeiros animais, às primeiras plantas. Eles são como se fossem o Adão e Eva na mitologia japonesa, né? São eles que criam tudo, né? Então, depois de eles estarem ali já ter criado vida, ter criado terra, então, a história deles vai sendo contada, bem interessante, tudo. E aí, posteriormente, ocorre o fato que a deusa Izanagi, a deusa Izanami, ela gera um filho que é como se fosse o fogo, né? O deus do fogo, não é um filho que ele consome tudo, né? É um filho que ele, quando ele nasceu, ele queimou as suas entranhas, queimou ela por dentro, né? E aí, infelizmente, ela morre, né? Ela morre e vai para o Yomi, que é o inferno japonês, né? E aí, temos outra característica comum do mito aqui, que é quando o deus Izanagi, ele desce ao submundo, né? Ele desce ao submundo japonês para tentar trazer Izanami de volta, né? Então, o deus Izanagi vai lá e tem a história contada bem direitinha no livro, bem interessante lá, parecido com o da da prosepina, né? Na romana, ou da perséfone grega, né? Que o Hades leva ela para lá e ela come a fruta e não pode retornar. E aqui é muito parecido também. A Izanami, ela desce lá no Yomi e ela se alimenta de uma fruta lá do submundo e não pode mais retornar. E quando o Izanagi chega lá, ela está toda decrépita, já está dominando ali, já está gerando filhos impuros, né? E ela se torna ali a deusa da destruição, né? A deusa da morte, né? É um mito que vai explicar como surgiu um criando a vida, outro criando a morte, né? O Izanagi criando a vida e a Izanami criando a morte, né? Passou a ser a deusa da morte. E aí ele retorna para a terra, né? E ele retorna todo sujo com impurezas do submundo. E quando ele chega na terra, o Izanagi, quando ele retorna para a terra, ele vai se lavar no rio. E aí é interessante porque quando ele se lava, a sua armadura está suja, o seu corpo está sujo. Aquelas impurezas que surgiram a partir da sujeira, a partir do que ele vai tirando a armadura e vai jogando a sujeira fora, aquelas impurezas vão gerar seres espíritos malignos, né? Seres inferiores. E a parte do seu rosto que ele lava vai dar origem a câmeres superiores, né? Então do olho esquerdo é que ele vai lavar o olho esquerdo e vai nascer a deusa Amaterasu. Do olho direito, quando ele lava o olho direito, vai nascer o deus Tissu Yugomi, que é o deus da lua, né? Tissu Yugomi é o deus da lua, da noite, né? E é o Amaterasu do dia, né? Vai ter alternância entre dia e noite. Então a Amaterasu vai ser a deusa solar, né? Muito importante para o Japão. E Suzano, né? Que é o deus lá que vai nascer quando ele lava o nariz dele, né? E esses deuses são os deuses lá que aparecem no Naruto, no anime Naruto, né? Você vê lá que fala desses três deuses, né? Inclusive no final, já no Naruto Shippuden, né? Você vai ter lá a Kaguya, né? Que aparece lá no final e se vocês notaram, bem interessante, quando ela aparece lá no anime, ela aparece uma luz, se vocês prestar atenção, vem e desce no bambu. E o bambu fica claro, né? Que ela sai do bambu. Então não deixe de ver o filme que é Conto da Princesa Kaguya, né? Muito interessante que conta essa história da Kaguya, né? Que seria uma deusa que veio da lua, né? Então pronto. Então a Amaterasu, Amaterasu, ela tem uma importância muito grande na mitologia japonesa. Por quê? Porque se acredita, dentro da mitologia japonesa, que a descendência da família imperial, da dinastia imperial do Japão, veio, são descendentes, são pessoas que vieram, foram enviadas, né? A deusa Amaterasu, mandou o seu neto para a terra para representá-la e aí o neto dela vai gerar, vai ter os seus descendentes, a partir dos seus descendentes vai surgir o primeiro imperador do Japão, né? Então isso é muito interessante. Então tá aí. Resumidamente, né? Porque a história é muito grande, é muito cheia de detalhes. Se eu for falar aqui bem detalhadamente vai ficar muito grande o vídeo, eu não quis fazer um vídeo muito grande, então tá aí. Livrozinho muito bom, muito interessante. Ele resume aí os principais temas aí da mitologia japonesa, conta de forma bem detalhada nessa questão do do Isanagi, né? O submundo, o Yomi japonês, que é muito interessante a história e tem relação com outros mitos. Na mitologia grega, você vê lá o Odisseu, você vê lá o Ofeu, né? O Hércules indo lá no submundo para cumprir a missão e na mitologia japonesa aqui não é diferente, né? Então tá aí, uma leitura muito boa. Assim, incluindo aqui no final, tem a lenda dos 47 Ronins, né? A Vingança dos 47 Ronins e tem aquele filme que é com Keanu Reeves, que é os 47 Ronins. Eu não tô lembrando o nome do filme, mas eu vou procurar, vou colocar aí no cartaz do filme. Que é os 47 Ronins de Acon, né? Que eles se vingam lá do inimigo deles, lá que faz uma armadilha lá e mata o mestre deles, né? Então tá aí, um livrozinho que você lê rapidamente, muito boa a leitura, uma leitura muito leve, muito interessante. E qualquer coisa, vocês podem perguntar aí nos comentários aí, que eu coloco mais alguma coisa aí nos comentários, né? E sigam lá o canal, o perfil no Instagram, o História Nerd no Instagram, que eu botei mais detalhado lá, contando melhor essa história do Izanami Izanagi, né? Eu não quis fazer o vídeo para não ficar muito grande. E é isso aí. Não deixe de curtir o canal aqui, né? Se inscrever no canal, né? Para a gente estar incentivando o trabalho da gente aí, estar pesquisando essas histórias aí. E é isso aí. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.